Frans Boas. Na aula passada, o evolucionismo cultural, onde uma cultura, para ela ser, para uma sociedade, para ela ter uma cultura aceita, ela tem que ser civilizada. Essa ideia é uma ideia que partiu dos ideais iluministas, né, francês, lá do século XVIII, XIX. Enfim, o Frans Boas, por sua vez, vamos lembrar também que o Frans Boas, ele era de família judaica e a família dele sofreu com perseguições na Alemanha. Então, o Frans Boas, ele vai ter outro olhar. O seu olhar e sua reflexão se inserem em outra tradição. A de crítica ao universalismo iluminista e a ideia de que o caminho da civilização era o único e dotado de uma progressão sem retrocessos. Então, Eduard Taylor vai ver a cultura diferente de Frans Boas. Hoje nós vamos ver qual que é o olhar de Frans Boas. O entendimento da questão cultural, vista como algo necessariamente específico, particular e não dotado de viés universalista. O que que o Frans Boas quer dizer com esta frase? Bom, neste momento que o Frans Boas, ele propõe essa ideia, ele está propondo o quê? O Taylor, ele olhava uma sociedade como um todo, para falar se ela possui a cultura ou não. Então, o Frans Boas, ele vai pegar cada sociedade e vai tentar estudar os pontos específicos dela, as particularidades dela. E essa que é a ideia de cultura para ele. Ele vai propor a ideia de diversidade cultural, de que cada sociedade vai ser estudada a partir das particularidades dela e não de uma como um todo. Não vai pegar uma como exemplo, por exemplo, a sociedade europeia e colocar ela como parâmetro para medir todas as outras sociedades. Frans Boas não vai propor isso. Ele propõe que cada sociedade seja estudada dentro das suas particularidades. O uso-cultur carregava consigo a ideia de próprio, inerente a cada povo, original. Dessa forma, o conceito de cultura se tornava expressão do particularismo, em oposição ao universalismo do conceito na tradição iluminista francesa. Então, aqui nós temos uma sociedade portuguesa que chegou ao Brasil e aqui nós temos os índios do Brasil. Então, o que acontece? Frans Boas, ele vai pegar e falar assim, olha, primeiro, para eu entender a sociedade indígena, eu vou ter que olhar as particularidades da sociedade indígena. Primeiro, se eles não usam roupa, por que eles não usam? Se eles se banham todos os dias, por que eles se banham todos os dias? É a mesma coisa da sociedade portuguesa. Se eles usam roupa, por que eles usam roupa? Se eles não se banham todo dia, por que eles não se banham todos os dias? Então, é aquela coisa assim, eu vou estudar cada sociedade a partir do conceito daquela sociedade. É isso que Frans Boas vai chamar de particularista. É isso que Frans Boas vai propor nesse novo estudo de cultura. Em 1883 a 1884, o Frans Boas, que era geógrafo, ele decidiu e fazia uma pesquisa com os Inuits na ilha de Baffin, que fica no Canadá. Ele pretendia pesquisar a influência do meio físico sobre a vida dos Esquimós. Mas ao conviver este tempo com os Esquimós, ele percebeu que era o contrário. Ele percebeu que era os Inuits, que era a cultura dos Inuits, que era importante para a vida na região. E que havia uma criatividade fundamental que organizava as relações entre os Inuits, garantindo a permanência deles naquele espaço gelado. Então, na verdade, ele ia falar sobre o território, mas quando chegou lá ele viu que eram as pessoas que davam vida ao território. Ele percebeu que eram as pessoas que faziam com que aquele território existisse. E ao perceber isso, quando ele voltou para a Alemanha, ele decidiu se dedicar à antropologia cultural. E é nesse momento que ele se torna antropólogo. De 1886 até 1889, Franz Boas decidiu viver de novo com os índios. Quando ele vive com os índios, na verdade, ele quer romper com essa ideia de evolucionismo cultural. Ele não quer mais propor esse evolucionismo cultural. Ele quer agora estudar as particularidades de cada tribo. Ele quer propor as particularidades de cada sociedade. Essa ideia de Boas era romper com as escalas, com as linhas evolutivas e com a uniformidade pretendida pela tradição iluminista. Ele quer falar agora que cada povo possui o seu próprio jeito de viver, de vestir, de comer, de rezar. Ele vai falar que cada povo tem o seu próprio estilo cultural. Cada povo tem as suas características. E essas características, elas são específicas de cada povo. E são essas características específicas que vai ter que se estudar, que ele propõe estudar na antropologia. Essa foi uma das fotos mais estudadas por Franz Boas. Ele pegou essa foto de uma enciclopédia. E o que ele propõe quando ele estuda essa foto? Porque a partir do... A gente olha primeiro e pensa assim, ó. São índios. Índios americanos. Mas a ideia de Franz Boas é fazer com que todo mundo veja que por mais que sejam índios, cada índio tem sua particularidade. Cada índio se pinta de uma forma diferente. Cada índio se enfeita de uma forma diferente. E por mais que a gente veja, olha para a foto e fala, são índios. Mas ele vai propor que cada índio nessa foto tem a sua particularidade. Cada índio tem a sua cultura. Cada índio tem... Cada tribo indígena, né? Que são representadas por índios. Tem a sua forma de vestir. A sua forma de falar. Então, a gente não pode estudar, por exemplo, tribos indígenas. A gente tem que estudar uma tribo. Para saber como aquela tribo vive. O que ela pensa. Como que ela come. Quais são os rituais dela. Ele vai propor isso. E a partir desse momento que a gente estuda aquela tribo isolada, a gente vai entender tudo o que acontece naquela tribo. Por que que eles comem de um jeito diferente. Por que que eles oram de outro jeito. Aí a gente vai entender o que acontece dentro do cenário daquela cultura. Boas, nesse momento, ele propõe o relativismo cultural. E esse relativismo cultural é a base do questionamento de concepções unilineares. Ou seja, ele quer parar de estudar essa cultura que a gente tem só uma visão. Que é uma cultura que vai crescer para um... Que só tem um lugar para crescer, que é a civilização. Ele quer partir, ele quer romper com essa ideia. Ele quer romper também com as concepções evolucionistas e etnocêntricas. Pois, ao afirmar a especificidade de cada cultura e o valor de cada elemento que constitui aquela cultura para o funcionamento do conjunto todo. Ele também aponta uma ideia de que cada cultura é uma totalidade singular, dotada de sentido. E que não deve ser colocada como melhor ou pior que outra. Avançada ou atrasada em relação às outras. Neste momento, ele está propondo a seguinte ideia. Por exemplo, eu que moro numa cidade grande, eu já tenho aqui as minhas tecnologias. Eu já tenho a minha forma de viver, inclusive porque eu estou inserida também dentro de uma sociedade que todo mundo vive mais ou menos do mesmo jeito. Então, por exemplo, ele está propondo que eu não saia daqui da cidade grande e vá para uma tribo indígena. E queira que essa tribo indígena viva exatamente igual a mim. Porque isso não vai acontecer. Eles têm a particularidade deles. Que, primeiro, a geografia já é diferente. Segundo, a forma de talvez conseguir comida seja diferente. A forma de se vestir talvez seja diferente. A forma de se relacionar com o dinheiro. Ou a forma de se relacionar socialmente dentro daquela tribo indígena seja diferente. Então, eu não posso chegar nessa tribo e esperar que eles vivam igual a mim. Ou então pensar assim, eu sou melhor porque eu tenho água quente, porque eu tenho televisão, porque eu tenho internet. Ou qualquer coisa desse tipo. No relativismo cultural, eu vou chegar nessa tribo indígena e eu vou me despir dos meus valores. Eu vou me eximir de qualquer comparação que eu vou fazer entre a minha cultura e a cultura indígena. É esse que é o relativismo cultural. É eu olhar para uma cultura que não é minha, mas não a partir do meu olhar. É a partir da cultura daquele povo mesmo. É a partir da singularidade daquela cultura. Então, ou seja, se eles não usam a mesma roupa, por que eles não usam a mesma roupa? É tentar entender esses conceitos para que eu não cometa etnocentrismos. Ou talvez tenha esse olhar de uma cultura evolucionista desse tipo. Isso que é o relativismo cultural. É você olhar para outra cultura sem o seu destino da sua. Sem os seus olhares preconceituosos. Isso que é o relativismo cultural. Para boas, não existe cultura, mas sim culturas. E é por isso que ele propõe o relativismo cultural. Porque de uma forma que eu vou estudar, por exemplo, um cangaceiro, não vai ser a mesma forma que eu vou estudar uma tribo indígena africana, ou talvez uma tribo indígena brasileira, ou talvez uma pessoa que viva na tecnologia, ou talvez uma dança de um outro lugar. Por isso que é preciso o relativismo cultural. Porque existem culturas.